O mal de Parkinson é uma doença que assusta muita gente que está entrando na terceira idade. Uma atividade promovida pelos alunos de fisioterapia esclareceu dúvidas sobre o problema. A doença de Parkinson é a segunda enfermidade degenerativa mais comum na população idosa. Ela surge com mais frequência em pessoas acima de 60 anos. Para discutir o tema, a Liga Acadêmica de Fisioterapia na Saúde do Idoso da PUC-Goiás realizou um ciclo de palestras. O evento reuniu cerca de 200 alunos das áreas de saúde da universidade. O evento, inclusive, superou o número de inscrições, né? Superou, sim. Em menos de duas semanas, conseguimos inscrições suficientes para lotar o auditório. Então, a expectativa foi além do que a gente imaginava ainda. Conseguiu um alcance maior do que o imaginado. Os palestrantes discutiram temas com uma abordagem multidisciplinar sobre a doença. A visão de diferentes profissionais da saúde a respeito do Parkinson, falando das atualidades médicas, do tratamento psicológico, da importância da atividade física para o idoso e, sobretudo, para o indivíduo com Parkinson e também do tratamento fisioterapêutico que pode ser ofertado a estes. Parkinson é causado por uma diminuição intensa da produção de dopamina no cérebro, que é responsável pelo controle dos movimentos do corpo. Entre os participantes, também estavam alunos da Universidade Aberta Terceira Idade, Programa de Ascensão da Ruta em Goiás. A UNAT é uma instituição que nos proporciona momentos de lazer, né? Mas nos proporciona também muito conhecimento. E eu sou o tipo de pessoa que o meu foco é aprender. Então, eu optei por vir para esse encontro, porque eu sei que aqui eu vou aprender um pouquinho mais, principalmente sobre prevenção da saúde, em relação ao Parkinson, em relação a outras doenças.